Olá amigos internautas, estamos aqui no centro de Tibiras, a avenida Edelfonso Moreira, ali o Banco do Brasil, algumas lojas de móveis e eletros, farmácia. Aqui o centro, ali a igreja matriz, lá está, símbolo, símbolo da nossa religião católica. Vamos aqui agora olhar para cá, o sol, o tempo está bonito hoje aí, o sol deu uma paradinha, né, nublado. E ali vem imagens da Praça da Juventude, que vai ser inaugurada finalmente neste sábado, com a presença do governador Flávio Dino. Aqui você vê imagens do centro de Tibiras, Posto Brasil, ali, Melris Modas, olha aí. Imagem linda, pessoal, Tibiras crescendo, ficando mais bonita, a gente vê aqui imagens dos telhados aqui. Uma imagem fantástica, Tibiras Maranhão, meu pedacinho, inauguração da Ponte do Santarém, próximo sábado, juntamente com aqui a Praça da Juventude, né. A Praça da Juventude, que está recebendo aqui os últimos detalhes, para receber o grande evento com Bruno Chinoda e Cachorrão, sábado. Um show para ficar na história, centenário de Tibiras, sendo comemorado agora, com muita alegria. A gente vê imagens aqui de cima, aquela casa lá do finado, amigo belga, né. São imagens fantásticas, lá está o Farol do Saber, ali a torre. Blog do Silvio Ramon, na cobertura para você das notícias de Tibiras.